Olá, seja bem-vindo a Quinta da Aline Sincera, o dia que eu falo sobre coisas que a maioria das pessoas não gostaria de ouvir, mas que são muito importantes para você quebrar alguma crença limitante, sair dessa normose e ver diferente. E hoje eu vou falar sobre culpa. Já ouviu falar de culpa de pai e de mãe? Que o pai e a mãe que são responsáveis pelos seus filhos estarem desse jeito? O que você pensa sobre isso? Ah, calma! A gente vai falar sobre isso agora. Vem comigo! E antes de eu falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você compartilha. Lembra daquela pessoa que está se sentindo culpada pelos seus filhos? Pois é, então já compartilha esse material, assina o canal para você ser avisado. Porque hoje nós vamos falar sobre a culpa que as pessoas colocam pelos seus filhos serem do jeito que eles são, em cima do pai e em especial da mãe. Já ouviu aquela expressão? Mas esse guri não tem mãe? Esse guri não tem mãe? Pelo amor de Deus, já está namorando cedo? Gente, ficou sabendo fulano, se cramando. Mas e como é que o pai e a mãe deixam? Esse menino, esse menino não tem pai, não tem mãe? É, nós estamos falando indiretamente de julgamento aqui. E gente, a coisa mais fácil que tem é apontar o dedo para o outro. O mais difícil é olhar para si mesmo e ver a sua realidade e buscar no meio disso, entender por que essas situações estão acontecendo e como fazer desse limão uma limonada. Porque a gente sabe que quando uma criança vai crescendo, ela vai aumentando o grau de dificuldade de lidar com assuntos novos dos pais. E tem outro detalhe importante. Personalidade congênita. O que é isso, Aline, personalidade congênita? Primeiro lugar, para tudo. Se a morte não é o fim, a infância não é o começo, ok? Se a infância não é o começo, o que essa alma está trazendo de outras e outras existências para hoje? Está abrigando um corpite pequenininho, primeiro de um bebezinho, coisa mais guti-guti. Aí vai crescendo e vai aparecendo. Cada vez que vai ficando mais adolescente, vai aparecendo essa personalidade. Isso vai vindo para fora. E aí o pai e a mãe se deparam com uma personalidade que eles não educaram desse jeito. E aí te pergunto, é culpa de um pai e de uma mãe o filho assassinar alguém? É culpa do pai ou da mãe o filho roubar? É culpa do pai ou da mãe? Situação X e Y? O que você imaginou agora? Será? Ou será que é uma personalidade que está aflorando fortemente nesse momento? E que os pais, inclusive, também estão atônitos diante dessa situação, não sabendo o que fazer? Muda um pouco de figura então, né? Por isso é tão importante você ter acesso às informações, a acordos espirituais, saber na qual grupo você pertence. Aqui embaixo está o link, se você ainda não sabe. Estou disponibilizando um meio por pouco tempo para você saber. Porque você sabendo disso, você vai conseguir sim se posicionar, saber o que esperar, poder olhar para esse seu filho e definitivamente aí então contribuir. Porque só contribuir com ideias, com castigos, não ajuda nada. Muito pelo contrário, complica. Agora uma coisa é fato. Você precisa entender que tem coisas que você acha que está educando e não está. Tem coisas que você acha que é da sua família e não é da alma. Essa é a diferença. Por isso, muito cuidado com o julgamento. Porque olhar para fora e apontar para os outros é muito mais fácil, né? E apontar os erros é muito mais tranquilo. Por isso que dizem, né? Aquele chavão que diz, Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Para tudo. Acho que eu falei errado, né? Pimenta nos olhos dos outros... Pimenta nos olhos dos outros é colírio. Falei certo agora. Por quê? Porque é muito fácil apontar os erros olhando de fora. Agora, quando a pessoa está dentro de uma situação, é muito mais difícil você analisar ela. Por isso, respeite os aprendizados das famílias. Respeite e honre quem vem antes de você. E saiba que tem personalidades que são super delicadas e que nasceram num seio familiar, extremamente amoroso, para poder desde o início já ser encaminhados para essa energia do amor, mas que dependendo da personalidade conjunta e das escolhas dessa pessoa, isso pode se propagar e ir para o caminho bacana, usando o livre-arbítrio dela ou não, depende única e exclusivamente da pessoa. Então, não venha com essa de dizer Ah, cadê a mãe dessa menina? Cadê o pai dessa menina? Às vezes são pais presentes, mas a personalidade dessa criança é completamente diferente e isso faz com que eles tenham dificuldades de lidar. Agora, claro, que o outro extremo também existe, né? O pai é uma mãe ausente, né? E esse pai e essa mãe ausente traz grandes danos para essa criança. Danos muito sérios. Inclusive de falta de pertencer e aí eles podem começar a tomar atitudes rebeldes, atitudes mal criadas, como uma forma de chamar a atenção deste pai e dessa mãe. Então, existe sim os dois lados. Por conta disso, para você que está assistindo de fora, evite julgar. Cada caso é um caso e quem está envolvido tem os seus aprendizados incutidos. A você pode ser que seja o aprendizado de não se intrometer naquilo que não é chamado. Combinado? Então, se prepara, porque amanhã, sexta-feira, nós temos um dia mais de histórias. Uma história que veio de você, que me acompanha e que abriu seu coração para mim, onde eu vou contar para você. Analisar ela. Quer saber? Então, fica comigo. Amanhã, às 20 horas, eu vou contar um pouquinho mais. E até a nossa próxima quinta. Do Aline. Sincera demais. Do Aline, que fala o que tem que falar para você começar a mudar. Grande abraço, até lá.